Bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora eu vou apresentar para você a interface do WordPress. Nós já estamos aqui dentro. Lembrando que no último vídeo finalizamos a instalação, fizemos login a nossa conta e finalizamos aqui nessa parte. Agora vamos lá. Eu não vou mostrar, eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas funcionalidades, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, até mesmo porque nos próximos vídeos eu vou estar abordando cada tópico desse a fundo, ensinando passo a passo. Então vamos lá. Nós estamos aqui no início da plataforma e o blog, como nós baixamos o arquivo WordPress em português, ele já veio tudo traduzido e essa é uma das vantagens de você fazer a instalação do WordPress manual, assim como nós fizemos passo a passo, levaram cerca de 20 minutos aproximadamente, vamos colocar 25 minutos. Isso porque eu estava fazendo e explicando detalhe por detalhe, então levou todo esse tempo. mas se eu fosse criar esse blog aqui, levaria em média de 5 a 6 minutos, talvez menos, porque eu já sei o que fazer, eu ia lá e ia ser bem rápido, mas como eu fui explicando detalhe por detalhe, levou esse tempo todo, mas não se preocupe que vai ser bem rápido, depois que você entender como funciona. Agora vamos lá, aqui é o início, aqui é onde aparecem as atualizações, sempre que você instalar um plugin, que vai estar aqui, depois eu vou falar detalhadamente o que é plugin, como funciona, sempre que tiver um plugin desatualizado, vai aparecer aqui, por exemplo, aqui está precisando de uma atualização, e aqui mostra que é de um plugin. E quando o WordPress lançar uma nova atualização, vai aparecer aqui uma mensagem, dizendo que precisa atualizar, e vai aparecer aqui também um numerozinho como esse aqui, talvez quando você estiver vendo esse vídeo, possa ser de outra cor, mas não muda muita coisa. As atualizações do WordPress, ela não muda muita coisa, só muda o que? Porque questão de design, é um pouco a cor, talvez muda alguma coisa aqui o nome em post, mas não muda tanto, mídia, páginas, comentários, aparência, não muda muita coisa. E aqui é posts, em posts vai ficar todos os posts, todos os artigos que nós criarmos e publicarmos no nosso blog, vai ficar aqui, vai ficar aqui, nessa categoria aqui, de todos os posts. Eu vou dar um clique aqui, para mostrar rapidamente. Então, aqui tem um post chamado Olá Mundo. Esse post, ele é... Ele é já... Genuíno do WordPress. Sempre que instalamos o WordPress, aparece esse post aqui, que é bem curtinho, bem-vindo ao WordPress. Esse é o seu primeiro post, edite ou exclua. E você tem duas opções, ou editar, você pode vir aqui e clicar em editar, estando logado, ou você pode excluir. Eu não vou editar, eu vou excluir. Para excluir qualquer post, você marca aqui. Depois que marcou aqui, você pode jogar para a lixeira, ou você vem aqui, que vai dar no mesmo. Depois você pode excluir permanente. No caso, eu vou marcar aqui e jogar para a lixeira. Só tomando cuidado, quando você for excluir algum arquivo, para você ter o cuidado de marcar somente o que realmente você quer excluir. Então, é aqui que vai ficar a lista de todos os posts. Poste um aqui, e assim sucessivamente, e quando atingir um determinado número, passa para a próxima página. Para publicar os posts, é aqui nessa opção adicionar um novo post. É aqui que nós vamos editar os artigos. Eu não recomendo que você escreva os artigos aqui. Eu recomendo que você escreva no seu Word, e depois você publica aqui. Por exemplo, qualquer coisa que você quiser publicar no seu blog, você vem aqui em novo post, e começa a escrever. Tendo feito isso aqui, você dá um título. Sempre tem que ter um título. E seja bem-vindo ao meu blog. Ainda não criamos uma categoria, então, se publicarmos, ele vai aparecer aqui em sem categoria. Então, como eu disse, eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque eu vou abordar isso passo a passo lá na frente. Mas, se você clicar aqui em publicar, já vai aparecer o seu primeiro post. E, para ver o post que você acabou de criar, você vem aqui. Eu recomendo sempre clicar com o direito e abrir uma nova guia, para você não sair do painel, porque se precisar editar, não tem que voltar aqui. Já está tudo aberto. Então, veja aqui, o post já foi criado. Seja bem-vindo ao título. E aqui, a mensagem que escrevemos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu blog. Se você sair daqui, por algum motivo, e quiser voltar a editar o post, você clica aqui em todos os posts, como eu já mostrei. E vai estar aqui, você vem aqui, editar. Se você errou apenas o título, e você quer editar o título, você pode clicar aqui, em edição rápida, e você muda o título aqui. E lembrando que tem que mudar aqui abaixo também. Só que, aqui abaixo, quando você muda, note que os nomes não podem estar separados. Ele está ligado com esse dígito. Então, sempre tem que colocar o dígito, separar as palavras. Categorias. As categorias, elas são muito importantes, porque são através das categorias que nós vamos dividir os assuntos do nosso blog. Por exemplo, eu crio uma categoria falando sobre marketing digital. Aí eu crio uma outra categoria falando sobre marketing multinível. multinível. Aí eu crio uma outra categoria falando sobre produtividade. E uma outra categoria falando sobre empreendedorismo. Então, sempre que eu criar um post falando sobre marketing digital, eu vou marcar a opção da categoria marketing digital. Sempre que eu criar um post falando sobre marketing multinível, eu vou publicar ele na categoria marketing multinível. E isso deixa as informações do seu blog bem organizado. Depois eu vou falar com mais detalhe, eu vou ensinar você a criar posts, publicar a categoria. Vamos aqui em tags. Tags. As tags, elas já funcionaram muito há alguns anos atrás, há dois, três anos atrás, muitas pessoas criavam tags e criavam até de forma exagerada. E isso ajudava no ranqueamento do blog, do site, porque uma tag é o quê? É uma palavra, uma palavra-chave de acordo com o assunto que você escreve no seu blog. por exemplo, ganhar dinheiro rápido é uma tag. Então você cria essa tag, aqui você pode até repetir ela e aqui você dá uma descrição. e você adiciona essa tag. Eu vou até adicionar ela para ficar melhor o exemplo. E depois você vem aqui e você escreve outra tag marketing digital para ganhar tempo duas tags. Então você vai ter um número de tags e você pode escolher 10, 15. Não é bom você escolher muitas tags, mas você pode escolher o número que desejar. Depois, quando você for criar um post, eu vou vir aqui em adicionar novo post, aí aqui você pode escolher as tags mais mais usadas. Que no caso, nessa opção aqui no momento não tem nenhuma tag, mas você pode adicionar as tags aqui. Aí o que vai acontecer é o seguinte, eu vou aqui e adiciono marketing digital aí eu posso separar o vírgula e colocar ganhar dinheiro rápido e eu vou clicar em adicionar. Note que ficaram aqui marketing digital e ganhar dinheiro rápido. Essas palavras aqui, essas tags, elas irão ficar embaixo do artigo quando nós publicarmos o artigo, criarmos o artigo aqui e clicar em publicar. Lá dentro do artigo vai aparecer na parte de baixo as duas tags e isso ajuda um pouco no ranqueamento porque quando alguém pesquisar lá no Google sobre marketing digital ou ganhar dinheiro rápido, pode aparecer essa tag aqui como tem o nome ganhar dinheiro rápido, isso vai influenciar um pouco no ranqueamento do seu artigo mas claro que o seu artigo tem que ter palavras-chave também com essa mesma tag tipo hoje eu vou ensinar nesse artigo como ganhar dinheiro rápido, note que apareceu ganhar dinheiro rápido ou hoje o marketing digital é uma das melhores formas de ganhar dinheiro na internet, note que apareceu o marketing digital então tem que ter tudo a ver com o artigo que você está publicando então espero que você tenha entendido e já falamos sobre onde fica todos os posts adicionar novo post categoria e tag agora vamos a mídias mídias biblioteca biblioteca é onde vai ficar todas as imagens que você adicionar buscando no no seu no seu computador eu vou clicar aqui em biblioteca ela está vazia não tem nenhum arquivo porque nós criamos o blog a pouco instante não subimos nada ainda para você subir uma imagem para deixar ela guardada aqui na sua biblioteca você vem aqui em tem biblioteca adicionar nova e você clica aqui em selecionar arquivo e você vai até o seu blog e você você pega uma imagem e note que está carregando aqui processando pronto a imagem já subiu aí você clica aqui agora em editar vai abrir uma nova janela e a sua imagem já está aqui o que você precisa fazer é pegar a url da imagem e se você colar a imagem aqui no url no navegador e dar um enter você vai para a janela onde está a imagem sua imagem já está na internet agora se você voltar aqui em biblioteca nota que já apareceu uma imagem que foi a imagem que nós acabamos de subir então sempre que você precisar de uma imagem se você escrever um artigo e você está precisando de uma imagem e você já publicou essa imagem antes você vem aqui em biblioteca escolhe a imagem que você deseja clica pega url ou você pode depois que você clicar aqui você pode selecionar e copiar depois você vem aqui fecha e se por acaso eu voltar aqui em adicionar posts eu posso estar colando aqui a imagem dentro do post mais na frente você vai ver isso eu posso buscar aqui também mas vamos lá aqui é onde fica todas as imagens mídias e adiciona nova é onde você vai apanhar uma nova imagem no seu computador você também tem uma opção de selecionar arquivos deixa eu ver aqui não aqui não vai aparecer porque nós estamos em biblioteca mas mais a frente eu vou mostrar por exemplo você está usando o bloco e múltiplos arquivos mais a frente eu vou mostrar outra forma de você pegar imagem da internet mas vamos lá páginas todas as páginas note que é praticamente a mesma coisa tem post todos os posts e adiciona novo biblioteca tem onde ficar todos e adiciona nova páginas todas as páginas adiciona nova então vamos aqui todas as páginas essa é uma página de exemplo que também já vem criada no blog quando nós instalamos aí tem um título página de exemplo e aqui tem uma descrição nessa página as páginas é onde nós vamos criar tipo página home página sobre que é sobre o blog sobre você é página curso é onde nós vamos dar uma descrição sobre os cursos colocar alguns banners e então essa é a função das páginas e elas são estáticas ou seja elas vão ficar aqui no menu você pode escolher ela para ficar aqui como essa aqui página de exemplo como você pode ver aqui vai ter um menu aqui e é uma página fixa ela sempre vai estar aqui você pode criar mais páginas criar conteúdo e as páginas vão ficar fixas aqui para adicionar uma nova página você tem duas opções se você estiver dentro de todas as páginas você só precisa vir aqui nessa opção adiciona nova e você vai para um campo semelhante àquele do publicação de post a única diferença é que aqui não é um post aqui é uma página e página é diferente de post como eu já falei páginas são estáticas elas podem ficar lá fixas ou você pode vir aqui e clicar aqui adicionar nova e você vai vir para essa nova janela aqui e aqui você vai digitar o título e você vai falar o que você desejar tipo sobre uma página de curso pode adicionar imagens tudo links aparência em aparência nós temos várias opções como por exemplo tema personalizar widgets menus cabeçalhos fundo e editor algumas dessas funcionalidades nós não vamos utilizar como por exemplo fundo nós vamos escolher um tema profissional você pode estar adquirindo um tema profissional ou pode estar utilizando um tema grátis dos acervos do próprio wordpress vamos vir aqui em temas só para mostrar um pouco as opções de temas que o wordpress ele oferece esses temas aqui são temas são temas gratuitos tem esse tema aqui aqui também é um tema tá em branco mas se você vinha aqui se você vinha aqui pesquisar ou aqui adicionar novo tema aqui você pode estar fazendo o upload pegando um tema no seu computador igual esse arquivo zip do wordpress nesse formato e aqui também aparecem várias opções de temas como você pode ver o tema que nós estamos utilizando é esse aqui que já veio instalado esse tema mas você pode estar utilizando qualquer um desses outros temas que lhe agradar ainda está carregando quando carregar vai mostrar aqui todos os temas você pode ver que está carregando ainda tem várias opções de temas gratuitos mas se você deseja levar esse negócio a sério eu recomendo que você invista em um tema um tema profissional e eu vou indicar alguns modelos de temas tem dois temas muito bom e barato que você pode estar adquirindo e eu vou deixar os links por baixo desse vídeo são temas otimizados para conversão e pode estar sendo utilizado em qualquer tipo de blog então eu recomendo fortemente que você tenha um tema profissional e depois você veja por baixo desse vídeo as duas opções de temas tem um deles que está com desconto de 15% e você pode estar adquirindo esse tema e depois eu vou ensinar como instalar o tema passo a passo então note que você pode estar mergulhando aqui e deixa eu fechar aqui procurando mais temas aqui aqui tem temas em destaque são esses que estão em destaque aqui tem populares aí vai mostrar aqui mais temas populares e aqui tem mais recente que foram adicionados recentemente mas vamos lá personalizar essa opção aqui personalizar ela tem algumas vantagens como por exemplo você pode já com seu blog instalado aqui no seu domínio principal você pode criar um subdiretório com o nome blog o nome blog e depois você vem aqui em página estática e você é usar uma página estática aí você faz o que a página inicial ela vai servir como uma página de captura por exemplo se essa página exemplo fosse uma página de captura eu poderia marcar ela aqui como uma página como a página inicial então quem clicasse o endereço do nosso blog ao invés de cair na área de conteúdo como é de costume iria cair em uma página de captura porque o blog ele foi migrado para um subdiretório com o nome blog eu coloquei exemplo aqui porque só tem uma página criada mas no caso seria o nome blog teríamos que criar uma página com o nome blog iríamos migrar todo o conteúdo então nosso blog iria ficar dentro desse subdiretório com o nome blog e a nossa página home ela iria ficar com o nome iria ficar como uma página de captura e aqui tem outras opções como imagem de fundo como você colocar uma imagem de fundo etc aqui tem opção de cores para o blog títulos e descrições que nós já temos aqui empreendedor que é o nome e aqui onde tem onde tem esse nome aqui você coloca a descrição deixa eu ver se eu fiz alguma mudança aqui deixa eu desfazer aqui e quando você faz alguma mudança aqui você precisa salvar e publicar tendo feito isso você clica aqui em fechar para retornar para o painel de origem a página home widgets em widgets é onde nós vamos criar nós vamos criar vai ficar as categorias como você pode ver aqui pode ter comentários categorias essa meta aqui eu recomendo que você exclua meta você vem aqui clica aqui e depois exclui categorias aqui vai ficar as categorias e você pode escolher mostrar como lista suspensa que vai ficar mais ou menos assim escondido quando a pessoa clicar é que vai ver todas as opções ou você pode colocar número de post tipo na categoria marketing digital tem 30 posts na categoria marketing multinível tem 19 posts ou você pode colocar por hierarquia que vai ficar dessa forma aqui um abaixo do outro eu sempre costumo utilizar assim lista suspensa porque economiza espaço na nossa página lateral e nós podemos utilizar um banner ou qualquer outra opção aqui nós vamos poder também adicionar banners então para adicionar um banner você só precisa vir aqui nesse lado aqui onde tem a opção texto e você vai pegar aqui o texto e vai carregar nota que aparece esses quadrados onde você pode estar soltando ele vamos digamos que eu vou adicionar ele aqui então você dá um título qualquer título por exemplo produto e aqui você pode estar adicionando um banner você pode estar adicionando uma descrição e depois você clica em salvar a opa E quando você vier no blog Note que vai aparecer o nome conteúdo E o que você digitou vai aparecer aqui No caso, esse tema está utilizando a saída de base nesse lado esquerdo Mas depois nós podemos mudar ela para esse outro lado aqui Que é o que nós costumamos utilizar E aqui é onde você pode estar colocando também banners Você vai pegar o código do banner no formato de HTML E vai vir aqui, vai colar aqui o banner E ele vai ser mostrado lá na lateral do blog Então, categorias ela é muito importante Serve para esse tipo de coisa Aqui, tags Lembra que nós criamos aquelas tags? Então nós podemos adicionar ela aqui para aparecer também na categoria E aqui você pode colocar o nome metatags E dessa forma vai estar aparecendo lá Vai estar aparecendo lá Vamos colocar aqui o nome Metatags E clicar em salvar Aqui nós podemos usar como categoria ou como tags Vamos usar mesmo como tags Aqui no momento só está aparecendo o nome metatag do título Mas depois quando você começar a criar o conteúdo E adicionar as tags vai aparecer Cada uma das tags que você criou Vai aparecer aqui por baixo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que podemos estar abordando Tópicos recentes Tipo, você escreveu 5 conteúdos nessa semana Se você quiser Que esse conteúdo dele apareça aqui Na lateral do blog Para as pessoas ficar sabendo Quais foram os conteúdos adicionados recentemente Aqui nós já temos tópicos recentes Basta você vir aqui e arrastar Se não tiver aqui Geralmente já vem com tópicos recentes Mas se não tiver Ou se você deletar por algum motivo e quiser Retornar, colocar aqui Você vem aqui e puxa Ele arrasta e coloca aqui Se você não quiser Você clica aqui e excluir E aqui você pode definir Quantos artigos eu vou desejar mostrar Como os mais recentes Está marcado como 5 Você pode colocar 10 Mas se colocar 10 vai tomar espaço demais Ali na sua página 5 é um número excelente Aí aqui se você quiser Você pode exibir A data dos posts Mas eu não recomendo Porque não é muito bom Você está adicionando data nos posts Comentários Comentários Se você deixar comentários aqui E marcar também igual Tópicos recentes Os comentários mais recentes 5 comentários Vai também aparecer ali Eu geralmente eu excluo isso Eu não deixo Porque alguém pode Comentar alguma besteira E de repente você levar muito tempo Para abrir o blog E está lá a besteira escrita Lá na lateral Então não é muito bom Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pesquisar Deixa eu ver se aqui Nós já temos o botão pesquisar Já temos aqui o pesquisar Mas caso você tire Também depois você pode vir aqui E arrastar para cá O botão pesquisar Se você quiser Se você não quer excluir Digamos que isso aqui Você não quer excluir Não quer excluir Tem aqui alguns banners Mas você quer dar uma pausa Nesses banners Porque você quer promover outros Você pode estar excluindo Ou você pode pegar aqui E arrastar aqui Para essa categoria Widgets inativos E vai ficar aqui guardado Tipo Você está promovendo um lançamento O lançamento ele Ele fechou E só vai abrir daqui A um mês Então você Já tem os seus banners aqui Tudo guardadinho Deixa aqui inativo Não vai mostrar lá no seu blog E você pega outra 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 Caixinha de texto Vem para cá Solta aqui E agora você coloca Outros banners De outro produto Que você está promovendo Depois Se o produto Que você estava promovendo E fechou Se ele retornar Você Já não vai ter mais trabalho Tá E não põe a banda Você vem aqui E já adiciona tudo aqui E tomar cuidado De se precisar mudar O link Você mudar Mas já vai estar tudo Guardadinho aqui E Eu não vejo mais nada De interessante Para estarmos adicionando Aqui nesse Nesse momento Então vamos pular Para menu Menu Essa opção aqui Pessoal Isso aqui Isso aqui é um menu Então nós vamos Poder criar menus Para adicionar aqui Tipo Página inicial Página sobre Página cursos Páginas categorias Se você quiser Colocar Ou Recomendações Parceria As páginas Que você criar Você precisa Se você quiser Adicionar menus aqui E depois Nós podemos até Adicionar Um menu Abaixo do outro Para deixar Para você Economizar espaço Se aqui estiver cheio Aí você pode Colocar um menu Aqui por baixo Então Só vai aparecer Quando a pessoa Passar o mouse Passou o mouse Aqui Aparece um outro menu Aqui Mais a frente Eu vou mostrar isso Detalhadamente Você vai precisar Criar um menu Aqui Vem aqui Cria E eu não vou dar Muito detalhe Porque depois Eu vou explicar Na hora que eu estiver Fazendo Os menus As páginas Categoria Porque para esse blog Você vai aprender Passo a passo Na prática Cabeçalho Cabeçalho É onde nós vamos Poder adicionar Aqui acima A logomarca Do nosso blog Do nosso projeto Então vai ser Muito importante O cabeçalho E aqui você Pode clicar aqui E apanhar a imagem Do cabeçalho Em seu blog E aqui ele diz A largura Nesse tema Nesse tema Que nós estamos Utilizando É 1260 De largura A imagem Que você tem Que criar Por 240 De altura Essa vai ser A altura Do cabeçalho Se você Quiser Que na frente Do Na frente Do cabeçalho Apareça esse título Como você vê aqui Empreendido Evangelico Você deixa Marcado aqui Mostra texto Do cabeçalho Com sua imagem Mas eu também Não recomendo isso Eu recomendo Que desmarque E aqui Cor do texto Caso você queira deixar Você pode Clicar aqui E escolher As diversas Diversas cores Que tem aqui Depois que você Fizer a alteração Você tem que Clicar aqui Salvar alterações Para funcionar Tudo lá No seu blog E fundo Se você quiser Colocar Uma imagem Uma imagem De fundo Você vem aqui E vai apanhar A imagem No seu blog Para Por exemplo Se você quer Colocar Digamos que Uma Uma imagem De praia Ou Qualquer outra Imagem Ao invés de aparecer Esse fundo preto Vai aparecer A imagem Aqui não vai aparecer A imagem Porque a área De conteúdo Mais por trás Vai aparecer Mas eu também Não recomendo Que faça isso Deixa até o blog Mais pesado Na hora de carregar Ou você pode Mudar a cor Como por exemplo A cor Vamos ver aqui Vamos mudar aqui A cor Vamos colocar Essa cor aqui Vamos salvar aqui E vamos ver aqui A alteração Note que Não está Muito visível Mas aqui Ao lado Você pode ver Que houve Uma mudança E quando você Carrega Atualiza a página Ele mostra Bem rápido Essa mudança Como você acabou De ver aqui Nesse tema Não funciona Tão bem Não mostra muito Mas em outro tema Acaba Mostrando Essa lateral E a outra lateral E editor É algo Que eu recomendo Que você Não mexa Em hipótese alguma E sinceramente Até eu Não mexo Aqui nessa opção Porque eu não tenho Esses conhecimentos Avançados De programação Então Fique longe Disso aqui Porque se você Cometer um erro Aqui Você bota O seu blog A perder Então Editor Esqueça Não mexa Em hipótese alguma A menos que você Entenda De programação E queira fazer Algumas alterações Aqui Caso contrário Esqueça Que isso aqui Existe Plugins Tem Plugins instalados E adicionar novo Plugins pessoal É justamente Para Digamos que Substituir Que essa função Que essa função Por exemplo Você não entende De códigos De HTML Não entende De nada Mas Através do plugin Você pode fazer Coisas extraordinárias Como por exemplo Criar uma página De captura Profissional Em menos de 10 minutos Sem precisar Mexer em uma linha De código Porque já vem Tudo pronto Basta você Vem aqui Adicionar novo Pega o plugin Naquele formato De zip E Traz ele pra cá Clique em instalar Pronto Já está tudo pronto Você só precisa Preste Algumas informações De configuração E acabou De estar feito Ou seja O plugin É Digamos que São as Ferramentas Que Nós vamos Utilizar Para Agilizar Todo O processo De Trabalho Manual Ao invés de você Ficar fazendo Tudo Manualmente Já teve Pessoas Programadores Que criaram Levaram Dias Semanas Meses Para criar Essa Ferramenta Justamente Para resolver Os problemas Dos usuários Então Os plugins São muito Importantes E depois Nós vamos Começar a instalar Todos os plugins Essenciais Para o funcionamento Do nosso blog E o maior Desempenho Dele Para adicionar É aqui Para ver Todos os plugins Instalados É aqui Para deletar Você clica Aqui E clica Em excluir Para ativar Você clica Aqui No caso Esse aqui Ele está desativado Então Já vem Essa opção Excluir Mas se ele Estiver Ativado Deixa eu Clicar aqui Em ativar Se ele Estiver Ativado Para você Poder Excluir Primeiro Você tem Que clicar Em Desativar Desativou O plugin Aí você Pode clicar Em excluir Que no caso Esse plugin Nós não Precisamos Então Eu já Vou De antemão Excluir Ele Clica Aqui Sim Exclua Esse plugin Com tudo Editor Do plugin É a mesma Coisa Não mexa Porque você Também não Entende Então Você não Vai querer Perder o plugin E deixar O seu blog Fora do ar Depois vai Lidar mais Trabalho Tem como Solucionar Mas Nós devemos Fugir De trabalho Esse tipo De trabalho De dor de cabeça Usuários Todos os usuários Adicionar um novo E aqui é o seu perfil Por exemplo Adicionar um novo usuário Se você quer Ter uma pessoa ali Auxiliando Tipo Um redator Uma pessoa Escrevendo Conteúdo Para o seu blog Aí você Vem aqui Cria um usuário E você preenche O nome do usuário O e-mail dele O nome Sobrenome O site dele Senha E repete senha E aqui Você Clica em marcar Para enviar a senha Para o e-mail da pessoa E aqui você pode escolher As categorias Tipo Assinante Essa pessoa Ela é muito limitada Ela não vai ver A maioria dessas opções E ela não pode Ela pode Fazer o login Aqui dentro Do seu painel Mas ela não vai poder ver A maioria dessas opções E não vai poder Mexer Nem deletar Nada Colaborador Colaborador Ele já tem Uma opção a mais Ele pode Estar publicando Mas se não me faz a memória Ele não pode voltar A editar o curso Então É muito limitado Tipo Você contrata uma pessoa E você dá a liberdade De ela ser colaborador De escrever artigo Para o seu blog Aí O cara Já escreveu Digamos que 100 artigos Para o seu blog Mas Por algum motivo Você acabou brigando Com esse cara E Antes que você Antes que você Deletasse a conta Deletasse a conta dele Ele fez acesso aqui Foi lá E deletou Todos os 150 posts Que ele tinha escrito E deixou você no prejuízo Então Essa é uma opção Colaborador Para ele não poder Ter essa autonomia Ele pode publicar o post Mas ele não pode alterar Para ele alterar Ele Precisa entrar em contato Com você E dizer o que precisa Ser alterado Já autou Autou Já pode publicar o post E pode Pode voltar A editar o post Eu só não tenho certeza Agora no momento Se ele pode Deletar o post Eu acredito que não Tem o editor Também tem uma Autonomia a mais Ele já tem Mais privilégios Já pode ver mais coisas Aqui no seu painel E o administrador Esse aqui Você tem que ter cuidado Porque É como se fosse O dono Na verdade é o dono Se você colocar uma pessoa Como administrador Ele pode fazer tudo Inclusive Deletar o seu blog Fazer tudo O que ele desejar Então Toma muito cuidado Eu já vi casos De pessoas Que perderam o blog Por causa Que colocaram pessoas Como Como administrador E depois que ele estava Como administrador Ele foi lá e deletou A conta do dono E Quis ficar com o blog Deu muito problema Então Só coloca como administrador Uma pessoa De De muita confiança De muita confiança Mesmo Que você confia Bastante Depois que você fizer Tudo isso Escolha a categoria Você vem aqui E clica adicionar Novo usuário Vamos lá Deixa eu ver Perfil Perfil mais a frente Nós vamos estar configurando E preenchendo Com as nossas informações Como por exemplo Biografia O nome que você Que você quer Que apareça Lá no seu blog E depois A gente clica Em salvar Ferramentas Tem ferramentas disponíveis Se importar E exportar Importar Vamos lá Importar Para importar Digamos que você Tem um blog E está na plataforma Blog E você quer Migrar para o WordPress Então você vai fazer o que? Você vai vir aqui Em importar Vai vir aqui E dizer que é da Plataforma Blog Vai instalar esse plugin E depois você vai Vai ter um processo Você precisa ter acesso Lá no blog No blogspot Para dar autorização Para fazer todo esse processo E migrar para cá Todo o seu conteúdo Para o blog WordPress Tem um vídeo Onde eu ensino Como fazer isso Eu vou deixar disponível aqui Exportar Exportar É uma funcionalidade Que eu recomendo bastante Que você Utilize Por exemplo Sempre que você quiser Salvar todo o conteúdo Do seu blog Você vem aqui Em todo o conteúdo E download E você faz A exportação De tudo Que tem no seu blog Tudo entre aspas Você vai exportar Vai exportar Os posts Vai vir as imagens Vai vir as páginas E vai vir os posts Mas não vai vir Um plugin Nem outro tipo De coisa E se você Fizer isso Depois você tem Como restaurar Que é vindo aqui Importar Você vem aqui Importar Diz que é do WordPress Você instala Esse plugin Depois eu Posso ensinar Como é que faz isso E você vai E pega todo o conteúdo Que você tem exportado Todo o seu conteúdo Tipo como se fosse Um backup Aqui dentro Você salva No seu computador Deixa guardado Em uma pasta E digamos que Daqui a uma semana Você teve um problema E perdeu tudo Que tem aqui No seu blog Mas Você tem lá O seu arquivo salvo Você pode criar O blog Novamente Do zero E depois Vem aqui Importar E você Importa Todo o conteúdo Só que Eu recomendo Que sempre Você também Esteja salvando Fazendo backup Através do Painel Do Da sua hospedagem Depois eu vou ensinar Como fazer isso E Você pode salvar Também através Do file exila As imagens Por que? Porque se você Perder o seu blog De algum problema Você vai importar Todo o conteúdo Mas as imagens Elas vão ficar Quebradas Porque elas estão Armazenadas Lá no seu servidor De hospedagem E tem Dentro do servidor De hospedagem Tem uma pasta Chamada Opload Onde dentro Dessa pasta Tem lá Todas as imagens Que você publica Por exemplo As imagens Que fica aqui Em biblioteca Está guardada Lá dentro Do seu servidor Por isso que ela Pode ser Mostrada aqui Na internet Então você Você tem que estar Com essas informações Salvas No seu computador Caso você precise Fazer Uma importação Já no caso Do backup Se você fizer O backup Do banco de dados E também De todos os arquivos Através Do painel Da sua hospedagem Aí sim Você está seguro Porque lá Vem tudo Vem tudo Plugins Temas Imagem Tudo Tudo que você Tem Vai estar guardado Através do backup E configurações Configurações gerais Configurações gerais Aqui você vai poder Fazer algumas modificações Como Fuso horário Você vai poder fazer Algumas modificações Título aqui Se você quiser mudar O título Do O título Do seu blog Na descrição Depois eu vou ensinar Criar um título Mais otimizado Esse aqui foi Rápido Nas pressas Escrita Aqui Em escrita Você vai Deixa eu me ver aqui Categoria Padrão de imposto Isso aqui você não mexe Formato padrão de imposto Também você deixa Como está Então não precisa mexer Aqui Leitura Aqui você vai definir O número de imposto Que você quer Na sua página home O padrão é de 10 a 8 Então você pode escolher Se você quiser Só 5 postos Na página inicial Você também pode Colocar aqui 5 E aqui O posto que é enviado Através do feed E você pode deixar Apenas 3 ou 5 também E aqui Para os feeds Quando as pessoas Se registrarem Para receber as informações Você pode Colocar o texto completo Ou resumo Eu recomendo Que coloque resumo Se a pessoa quiser Ver o texto completo Vá até o blog Porque Quando você coloca O texto completo Aí às vezes A pessoa Automaticamente Instala um software E já pega E já pega o seu post completo E já publica Automaticamente Lá no blog dela Então Ela já vai ter Todo o conteúdo De mãos beijadas Então coloca o resumo Que pelo menos Dificulta mais o trabalho E depois você clica em salvar E enfim Links permanentes É algo que tem que ser Feito de imediato E eu não vou mostrar Nesse vídeo Porque ele já está Muito longo Mas no próximo vídeo Nós vamos começar aqui Modificando os links permanentes Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Ele ficou muito grande Talvez eu divida ele Em duas ou três partes Mas enfim Qualquer dúvida Deixa por baixo do vídeo Ou Envia um comentário Lá na nossa Comunidade secreta Do Facebook E eu aguardo você No próximo vídeo Um forte abraço Tchau 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 Tchau